Diagnóstico, ciência, tecnologia, sabedoria, dedicação, pesquisa, tratamento. Tema de hoje, doenças respiratórias no inverno. Com os médicos, Lessandra Michelin, infectologista. Eduardo Garcia, pneumologista e geriatra. Dagoberto de Godoy, pneumologista. Carlos Eduardo Cavagnoli, cirurgião geral. Cristina Worn Weber, alergista imunologista. Adriana De Carli, otorrino laringologista. Rafael Preto da Costa, clínico geral. Paulo Boff, personal trainer. Renata Luquezzi, enfermeira. O inverno é uma estação bastante propícia para doenças respiratórias. Essas doenças respiratórias vão desde a exacerbação de doenças prévias, como, por exemplo, pessoas com asma brônquica, pessoas com enfisema pulmonar, com bronquite crônica, até pessoas que antes não apresentavam nenhum problema de saúde e desenvolvem, por exemplo, uma pneumonia. Bem no inverno, principalmente aqui na nossa região, que é uma região onde o clima é bem complicado, de meses frios e úmidos, a gente tem uma incidência maior de doenças respiratórias, que englobam os resfriados, as gripes, as otites, as rinocinusites e as infecções de garganta e de laringe. E também a parte pulmonar. No inverno é muito comum a gente se expor a temperaturas muito baixas. Quando o organismo se expõe a temperaturas muito baixas, a nossa mucosa também seca e favorece a entrada de vírus. Além disso, por a gente, pelo corpo ter resfriado de forma rápida, muitas vezes, as defesas também não ficam adequadas. Tem que defender o corpo de muita coisa. Tem muita coisa acontecendo junto naquele organismo. Então, tem maior propensão, nesse momento, de se instalar um vírus. Outra situação é o estresse. É a gente não se alimentar direito, não dormir direito, não se hidratar direito. Tudo isso estressa o organismo e favorece, então, que um vírus se instale. Pelo fato de convivermos em ambientes fechados com muitas pessoas e alguma outra pessoa tem um vírus, tem maior chance dela passar para o ambiente e a gente, sem querer, colocar ele dentro do nosso corpo. E aí, em condições adequadas, esse vírus se multiplica e dá o resfriado. Então, o resfriado é mais comum nessa época de inverno pelas condições de ambiente que a gente se expõe. O uso de condicionadores de ar agora no inverno, tipo calefação, ar-condicionado, estufas, lareiras, eles normalmente retiram a umidade do ar. Então, para que isso não aconteça de forma tão intensa, a gente pode usar recipientes com um pouco de água, para umidificar um pouco o ar, alternar, ligar e desligar os aparelhos, mas, principalmente, aumentar a ingesta líquida e fazer limpezas diárias de soluções salinas, fisiológicas, na mucosa do nariz. A outra coisa importante na nossa região é que nossa arquitetura, agora que está começando a mudar, mas ela não foi feita para suportar as temperaturas que nós suportamos durante o inverno. A tendência das pessoas nessa situação é de fecharem hermeticamente os locais de trabalho e os domicílios. Mas é importante que haja renovação de ar para que o inóculo, vamos dizer assim, a concentração de agentes que podem nos causar mal, a partir de uma pessoa que espirre ou que tussa, por exemplo, diminua e, com isso, diminui as chances de se contrair uma virose e, depois, uma pneumonia. Quanto à incidência de infecções respiratórias, em regiões em que a temperatura do inverno, apenas ali nos meses de julho a agosto, é mais frio, a gente tem, em média, 40% de aumento nas internações hospitalares por infecções respiratórias. Aqui na Serra, a coisa é um pouquinho diferente, porque o nosso inverno, ele inicia um pouco antes e termina um pouco depois. Então, a gente sabe que as infecções respiratórias, elas aumentam muito nos meses de junho, julho e agosto, mas elas já estão aumentadas ao longo do ano, a partir de abril até outubro. Pneumonias, infecções respiratórias virais, sinusites, são muito comuns nessa época. No meu local de trabalho, na unidade básica de Fazenda Souza, onde eu posso ter um contato maior com as pessoas através do programa de saúde da família, eu tenho notado um aumento na incidência dessas doenças transmissíveis, doenças virais, principalmente. mais em crianças, de até 10 anos, mais em idosos, mais ou menos, assim, para ter uma ideia do serviço, eu acredito que essas doenças agora, nessa época, aumentem em torno de 40%, mais ou menos. O hábito que as pessoas mais antigas tinham de abrir a janela, ventilar a casa, ventilar os lençóis, é um hábito saudável, porque ele consegue sanear, vamos dizer assim, o ambiente onde a pessoa está vivendo. Mas existem certas condições que são importantes. É bom não fazer isso na primeira hora da manhã, né? É melhor fazer isso no período em que o dia esteja mais quente. Veja bem, se eu tenho, no momento atual, eu estivesse com uma gripe, eu estaria passando esse vírus pelo ar, pela fala, pelo espirro, pela tosse, pelo riso, pelo canto. Eu passaria pelo ar para as outras pessoas que estariam perto de mim. Portanto, se esse ambiente é um ambiente sem circulação, eu estaria infectando ou aumentando a chance de infectar outras pessoas. Este é o grande motivo de que as infecções acontecem mais no inverno, a ponto de a gente chamar doenças de inverno. Entre elas, a gripe, o resfriado, a rinite, a sinusite, a otite, a meningite, pneumonia, a asma, a bronquiolite, aumenta muito a incidência nesse período. Principalmente a criança que fica em creche ou escolinha infantil, que tem contato com outras crianças e, em função de uma imaturidade do sistema imunológico, essa criança tende a desenvolver mais viroses. Ela não tem o freio ainda para bloquear as viroses, então o vírus se multiplica em maior quantidade e é muito mais fácil uma criança passar uma infecção respiratória viral para outra criança do que um adulto passar para uma criança. Então, a disseminação de vírus é grande. Depois a criança, ela vai esfregar o narizinho, ela pega na mão do amiguinho, ela não tem tanto cuidado na higiene das mãos, eles colocam as coisas na boca. Então, essa promiscuidade de vírus, essa troca de vírus faz com que eles adoeçam muito. O próprio frio também, a gente sabe que o ar frio, ele vai causar um processo irritativo na mucosa respiratória e isso abre as portas, favorece a adesão de vírus e bactérias. Influenza Infection It might start with a sneeze, but the underlying infection can cause far worse. Hundreds of thousands of people every year die from severe influenza virus infection. Everything begins when the virus enters our airways. A pessoa que tosse, espirra, acaba liberando para o ambiente vírus e bactérias e no fato da gente tocar no ambiente e depois tocar em olho, nariz ou boca, acaba podendo ficar com infecção. Então, por definição, o processo inflamatório do nariz, das vias aéreas, a rinite ou rinocinusite, que seria o termo mais completo, ele pode ser de várias causas. Pode ser alérgico, então, geralmente os alérgicos mais comuns é o ácaro da poeira doméstica e os pólenes. Então, essa reação, quando é alérgica, ela tem muita coceira. Então, os sintomas se acompanham de coceira nos olhos, no nariz, acessos de espirro e coriza. E os mesmos sintomas, sintomas muito semelhantes, podem ser desencadeados por vírus. Vírus são infecções muito contagiosas. O contágio entre pessoas é muito grande. Para as pessoas que têm doenças crônicas, e agora estou falando especificamente para pessoas que têm um enfisema pulmonar e bronquite crônica, é gritante a diferença entre o inverno e o verão para essas pessoas. As pessoas que têm enfisema pulmonar e bronquite crônica, quase todas porque fumaram ou fumam, elas têm os seus mecanismos de defesa muito afetados. E como o pulmão dela já foi, de alguma maneira, destruído em alguma parte, ou na sua função, Então, essas infecções, que a gente chama de exacerbações bacterianas, também fazem com que a doença se manifeste de uma maneira muito mais intensa. Então, essas pessoas passam a ter mais falta de ar, passam a ter chiado no peito, passam a ter dificuldade para fazer tarefas como que faziam antes, como caminhar, como arrumar a casa. Se a pessoa fuma e começa a apresentar esses sintomas, Então, provavelmente, mesmo que ela não saiba, ela já deve ter um componente do que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma junção de enfisema pulmonar e bronquite. Médica OTV. A vida e a medicina. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Su Diagnósticos por Imagem Ajudando o teu médico a cuidar de ti. O Fátima Educação, através da faculdade e da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonodiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação. Aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto de Vita. Clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto de Vita. Tudo pela vida. Fone 54-3214-1700. Caxias do Sul. Doutor Francisco Vizentainer, oncologista clínico CRM 15459. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos. Fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Doutor Fábio Pascoaloto, urologista CRM 2407. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Caxias do Sul. Doutor Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. CRM 27 080. Medical TV. Medical TV. A vida e a medicina. O tema de hoje, doenças respiratórias no inverno. Na parte de alergia à respiratória, os principais fatores aos quais a gente tem alergia são os ácaros da poeira doméstica. Ácaro é um fator ambiental que todos temos em casa e dormimos com ele, porque a cama, o travesseiro, são locais onde tem grande proliferação do ácaro. Então, a pessoa que tem lá a tendência genética e vai desenvolver alergia à respiratória, sensibilidade ao ácaro, ela produz um anticorpo contra essa proteína estranha que é o ácaro. E para se defender, então, desse fator ambiental, o alérgico produz todo o processo inflamatório nas vias de entrada, nariz, conjuntiva, e na árvore respiratória, nos brônquios, no pulmão. A rinite, fundamentalmente, ela pode ser devido a alergenos, como poeira, fungos, ácaros, mofos. Quando essa esfriagem a gente começa a remover as coisas do armário, então, aquela roupa que ficou tempo sem usar, ela costuma ter uma carga de ácaro bem grande e também isso se soma ao próprio frio, favorecendo que seja uma época de piora para o alérgico, para o ácaro. A gente evitar ter poeira visível e objetos que acumulem poeira. Então, o quarto do alérgico, ele não deve ter livros, ter muitas coisas que fiquem expostas, que vão ser focos de poeira e onde tem poeira tem ácaro. A cama, a gente sabe que o ácaro, ele fica muito na cama em função de que a alimentação são de escamação de células, então, é um local de proliferação grande. E, para isso, a gente tem alguns materiais de colchão, de travesseiro, alguns materiais que são anti-ácaros, eles não deixam o ácaro se multiplicar. A tendência alérgica, a tendência genética, ela vem lá, eu tenho predisposição a ter alergia só a pólen ou eu tenho predisposição a desenvolver múltiplas alergias. Então, naquela pessoa que tem a tendência de ter alergia de pelos de animais, ela vai desenvolvendo conforme o contato. E o gato que tem a proteína na caspa do pelo que causa alergia, que é um fator mais difícil de controlar e tem mais gente que desenvolve alergia. O cachorro é menos comum. E a gente vê, na verdade, um aumento de doenças respiratórias, mais irritativas nos meses de inverno, por motivos de poluição, de diminuição da umidade do ar. Muitas vezes, nesse período, a gente se reclui em ambientes pouco ventilados, com condicionamento, algum condicionamento de ar, tipo estufas, ar-condicionado, calefação, lareiras. Isso faz com que o ar fique mais seco. E, normalmente, a via respiratória, ela não consegue trabalhar tão bem com o ar tão seco. Então, o que a gente vê hoje, é muito paciente com obstrução nasal, com o nariz trancado, mas não necessariamente ele esteja cometido por um resfriado, por uma gripe ou até por uma sinusite. A gente também vê casos muito grandes de tosse, tosses irritativas, pela qualidade do ar que a gente respira. O fato de as pessoas apresentarem tosse frequentemente no inverno, ele não deve ser considerado anormal. Mas, a maior parte das pessoas que tossem, tossem de novo por causa de viroses. Uma virose dura de 7 a 14 dias. Portanto, toda pessoa que tosse por mais do que 3 semanas seguidas, ela deve procurar um médico logo. Isso deve-se, principalmente, a duas doenças. Em adultos que são fumantes, é o câncer de pulmão, que deve ser diagnosticado precocemente para que a pessoa tenha a chance de curar. E, em todas as faixas etárias, a tuberculose. Para as pessoas que não estão tão envolvidas com a saúde, pode-se pensar que a tuberculose já é um problema resolvido no nosso país, e absolutamente não é resolvido. E, até uma pessoa ter o seu diagnóstico de tuberculose, ela, em média, passou os bacilos para mais 15 pessoas. Por quê? Porque as pessoas ficam tossindo, 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 resistindo a procurar um médico, e, com isso, tem um diagnóstico tardio. Então, esse é outro ponto importante. As infecções virais são as mais comuns nessa época, pelo contato que as pessoas têm. E os vírus respiratórios, vírus sensicial respiratório em criança, adenovírus, influenza, para-influenza, são os vírus mais comuns que as pessoas pegam nessa época do ano. Hoje, nós temos os vírus mais comuns, é o influenza, os vírus, os subtipos do vírus influenza, que podem dar, desde um simples resfriado, a uma gripe, a uma meningite, a uma pneumonia, a uma inite, a uma sinusite, a uma bronquite, a uma pneumonia, bronquiolite, enfim. Nós temos vários tipos de patologias decorrentes da ação dos vírus. A evolução, muitas vezes, de um quadro de resfriado ou de uma gripe, para uma infecção bacteriana, que é a rinocinusite. E eu acho que essas doenças respiratórias altas, nasais e de seios da face, são as mais prevalentes. Mas, em seguida, a gente tem também um número muito grande de otites, de faringotonsilites, que são as amidalites, e algumas vezes, até o comprometimento da via aérea mais baixa, na laringe e na traqueia. Quando o quadro é viral, geralmente é de curso limitado. Ele vai fazer aquele ciclo, que vai desde um período de incubação. Então, eu tenho contato com o vírus hoje, pode levar três a cinco dias, às vezes mais. Tem algumas viroses que levam até duas semanas, nesse período de incubação, sem sintoma nenhum. E depois vai ter os pródromos, aquela sensação de mal-estar, dor no corpo, a criança com mais facilidade faz febre. E os sintomas, então, conforme o local onde o vírus está inflamando. Então, se o vírus está inflamando o olho, vai dar uma conjuntivite viral. Se está inflamando o nariz, rinite viral. Geralmente, a rinite não vem sozinha. Ela é, na sequência do nariz, tem os seios da face, e a inflamação é junto, rinocinusite. Aí, se o vírus se instala na faringe, o processo inflamatório é ali, faringite viral, traqueite viral, laringite viral, então, vai recebendo o nome IT, que essa terminação indica processo inflamatório, conforme o local onde está se instalando, onde tem esse processo inflamatório de mais intensidade. E aí, nessa sequência, então, conforme o vírus tem essa preferência de inflamar o nariz, vai dar os sintomas de espirrar, escorrer, trancar. E aí, vai. Se o vírus inflama a laringe, a gente vai ter a rouquidão, a perda de voz, pelo processo inflamatório, onde tem as cordas vocais, as pregas vocais. Então, esse processo, ele vai fazer esse ciclo, né, dos sintomas iniciais mais leves. Geralmente, os dois, três dias iniciais, ele vem com mais intensidade. E na evolução, a gente vai tendo uma melhora gradual e o sistema imune da gente, ele dá conta. Então, é um processo autolimitado, onde o tratamento é sintomático. A gente usa os tratamentos para melhorar os sintomas, aliviar os sintomas. Então, se eu tenho o nariz trancado ou com secreção, a gente usa muito a limpezinha do nariz. Essas medidas de higienização ajudam a melhorar mais rápido. A hidratação é fundamental sempre que a gente tem processo inflamatório em vias aéreas. Então, aumenta a ingesta de líquido, de preferência, a água. E o remédio sintomático. Então, o analgésico, geralmente, os mais seguros, que é o paracetamol ou ibuprofeno, que a gente usa, então, para alívio da dor. E se tiver a febre, então, também são o que a gente usa para ação antitérmica. E ele vai fazer o ciclo. Então, independente da gente usar um tratamento específico ou não, vai melhorar na maioria das vezes. E um percentual pequeno que vai ter as complicações bacterianas na sequência, que aí, sim, eles vão ter necessidade de um antibiótico. As crianças pequenas, até seis anos, sete anos, mas principalmente as menores de cinco anos, elas têm em torno de seis a oito resfriados por ano. As crianças que vão em escolinhas e creches, elas acabam tendo um número maior. Dez ou até mais episódios de resfriados, de episódios virais por ano. Então, desse número, mais ou menos em torno de cinco por cento acaba evoluindo para uma infecção bacteriana. E o mais comum nessa questão respiratória é que o processo viral, na sua sequência, tenha uma complicação com a evolução de bactérias nos sítios dessa inflamação. Então, a gente começa lá no processo viral do resfriado comum e na sequência, as bactérias se multiplicam na secreção, nos locais onde tem inflamação e o processo vai se agravar, então, depois de um tempo e aí, levando à necessidade do uso de antibióticos. Nas infecções bacterianas, as infecções mais comuns são por pneumococo e por hemófilo, que são bactérias que podem causar infecções graves, respiratórias, altas, que a gente chama, que aí tem otite, sinusite, tráqueo-bronquite, até infecções graves, como pneumonia. Quais são os sintomas principais de pneumonia? Os sintomas principais de pneumonia são dor para respirar, que parece uma pontada, febre alta, mal-estar e tosse com catarro, com secreção, ou seja, a pessoa elimina uma secreção amarelada. Nós temos que ter cuidado com crianças pequenininhas e mulheres, porque elas têm dificuldade de espectorar. As crianças, porque não sabem espectorar mesmo. E as mulheres, porque têm vergonha. Então, elas preferem engolir a secreção. O som da tosse produtiva é bem característico, qualquer pessoa conhece e deve-se tomar cuidado com isso. na faixa etária de mais idade, pessoas com mais de 65 anos, as pneumonia podem ser muito sutis. A doença respiratória, ou a pneumonia, é a infecção que mais mata idosos em todo o planeta. Isso é sabido, é conhecido. Então, dentre as infecções, a que tem maior mortalidade é a pneumonia. A pneumonia tem uma incidência relativamente maior nos meses frios, no nosso clima, principalmente motivado pela herança das gripes. Gripe, que eu falo, é a gripe mesmo. Não é o resfriado comum, a coriza, é aquela que dá dor no corpo, mialgias, fraqueza, dor de cabeça, obstrução nasal, sensação de mal-estar. Essa gripe, ela abre a porteira, vamos dizer assim, por uma infecção maior, bacteriana, não mais por vírus, que é a pneumonia. E essa infecção por pneumonia, ou infecção pneumônica, que a gente chama, ela tem uma mortalidade alta e quanto mais idoso for, às vezes mais difícil é da gente perceber que isso está acontecendo. Vou dar um exemplo. Num indivíduo jovem, uma pneumonia, em geral, dá febre alta, calafrios, dor para respirar, que é a chamada dor empontada ou pontada de pneumonia, e mal-estar. no idoso, quanto mais idoso ele for, esses sintomas ficam diluídos, dispersos. Então, nem sempre a gente vai ter todos os sintomas. Muitas vezes, o idoso perde o apetite, fica mais depressivo, não quer saber muito de se relacionar com a família, muda abruptamente, rapidamente, de comportamento. Então, essa mudança de comportamento, a família deve ficar atenta. Pode ter alguma coisa errada, e essa alguma coisa errada, entre muitas coisas, pode ser pneumonia. médica ao TV, a vida e a medicina. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele 3214-2677 Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado. Sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório para a vida inteira. Médica ao TV volta em 3 minutos. Médica ao TV Médica ao TV Médica ao TV Médica ao TV Médica ao TV